Hoje vocês vão assistir um vídeo de um trabalho executado em aquarela, onde o trabalho é todo feito bem solto, com bastante água, um pincel que carrega bastante água, o traço do lápis é bem fino e é interessante prestar bastante atenção nas cores, como elas vão se misturando. E como os resultados vão acontecendo, conforme a tinta se mistura no algodão do papel. A aquarela, quando ela cai direto no papel, ela não seca imediatamente. Como o papel é 100% algodão, ele se mantém úmido e a tinta continua andando ali e até ela secar, ela forma determinadas misturas muito interessantes. Então, a aquarela é preciso ter paciência para esperar acontecer. E vamos lá, eu espero que vocês gostem. Eu vou fazer um desenho bem solto, bem leve, é um desenho que eu já tenho na minha memória. Ele é de criação, mas com informações que eu já tenho devido a diversos desenhos que eu já fiz anteriormente. E vou fazer um estudo de luz e sombra, rápido, para vocês verem como a aquarela pode ser sutil, leve e precisa ao mesmo tempo. Eu vou fazer um desenho bem solto, bem leve, é um desenho bem solto, bem leve, é um desenho bem solto. Eu vou fazer um desenho bem solto, bem leve, é um desenho bem solto. Eu vou fazer um desenho bem solto, bem leve, é um desenho bem solto, bem leve, é um desenho bem solto. Eu vou fazer um desenho bem solto, bem leve, é um desenho bem solto. Eu vou fazer um desenho bem solto, bem leve, é um desenho bem solto. Eu vou fazer um desenho bem solto, bem leve, é um desenho bem solto. Aos poucos ela vai crescendo e você percebe que os detalhes vão se acrescentando com muita naturalidade. O traço, eu gosto dele aparente, mas você pode terminar o trabalho e apagar, você pode pintar, mesmo por cima da tinta, a borracha tira o lápis, aí é opcional, é gosto de cada um. Eu vou fazer um desenho bem solto. Eu vou fazer um desenho bem solto.